No momento Edificando Sobre a Rocha de hoje, nós acolhemos a pergunta da Eliette Freitas. Ela pergunta assim, Francisco Júnior, os evangélicos batem de frente a respeito das imagens. Os católicos adoram ou não imagens? Afinal, ter imagens de santos é idolatria? Eliette, boa pergunta. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1192, diz assim, nos é orientado que as santas imagens presentes em nossas igrejas, em nossas casas, destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo, através do ícone de Cristo e das suas obras salvíficas, e a Ele que adoramos. Não adoramos as imagens, adoramos ao Deus que aquelas imagens nos lembram. Através das santas imagens, da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Deus nunca proibiu a fabricação de imagens. O que Ele proibiu foi a fabricação de ídolos. Tem uma diferença. Como dica e leitura sobre o assunto, eu indico o livro Exegese, do Wagner Uvi, da editora Paulus. Exegese, do Wagner Uvi, da editora Paulus. Exegese, do Wagner Uvi, da editora Paulus.